Tears 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 Tio 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 Pimenta 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 Tenis Tênis 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 Vejo 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 Bumbeiro 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 Sempre Amarelo 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 Conjunto 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 Bicicleta 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 Tis Tio Tio Pimenta Pimenta Tênis Tênis Vejo Vejo Bombeiro Bombeiro Sempre Amarelo Amarelo Conjunto Conjunto Bicicleta Bicicleta Rápido 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 Conhecer 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 Vermelho 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 Rompas 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 Porco 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 Golpe 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 Forte 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 Ferver 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 MESA 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 RÁPIDO RÁPIDO CONHECER CONHECER VERMELHO VERMELHO ROMPAS ROMPAS PORCO GOLPE GOLPE FORTE FORTE FERVER FERVER ESCREVER 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 MESA MESA ROCHE 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 AÇUCAR 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 PLACA 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 CACHOR CACHORRO 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 SALA SALA DE ALAU SALA DE ALAU SALA DE ALE SALA DE ALAU SALA DE ALAU Baptist AMIGA 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 Tia 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 Usar 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 Rocha Rocha Açúcar Açúcar Placa Molhado Molhado Cachorro Cachorro Calça Calça Sala de aula Sala de aula Amiga Amiga Tia 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 Usar 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 Ver 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 Nublado 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 Filho 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 Régua 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 Ligaz 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 Frango 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 De volta De volta De volta De volta Ovo 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 Chegás Ver Ver Nublado Nublado Filho Filho Régua Régua De gás De gás Frango Frango De volta De volta Ovo Ovo Ventoso Ventoso Chegar Chegar Cavalo 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 Responda 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 Responda. Lento. 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 Dente. 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 Saltar. 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 Cantares. 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 Ler. 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 Feliz. 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 Mãe. 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 Velho. 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 Cavalo. 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 Responda. Responda. Lento. Lento. Dente. Dente. Saltar Saltar Cantar Cantar Ler Ler Feliz Mãe Mãe Velho Velho Venha 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 Precisar 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 Transportar 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 Elogio 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 Passar 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 Futebol 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 Vaca 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 Elogio 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 Colvinho 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 Cinzento 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 Venha Venha Precisar Precisar Transportar Transportar Elogio Elogio Passar Passar Futebol Futebol Vaca Vaca Longo Longo Corfinho Corfinho Cinzento Cinzento Gravata 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 Água 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 Carne Porco Carne Porco Carne Porco Carne Porco Rã 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 Saugave Saugave Avô Evo 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 Bravo Jovem 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 Onze 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 Gravata Gravata Água Água Carne de Porco Carne de Porco Rã Salgado Salgado Avô Avô Bravo 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 Jovem Jovem Onze Onze Jukita 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 Parts 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 Pegar Aguarde 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 Doente Doente Ensinar 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 Falar 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 Terminar 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 Feio 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 Onho 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 Jukita Jukita Parts Pergar Pergar Aguarde Aguarde Doente Doente Ensinar Ensinar Falar Falar Terminar Terminar Feio Olho 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 Flor 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 Sorriso 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 Lip 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 Lootic Lip P p p ausentes 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 chantar 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 cola 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 espera Experimentar 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 Senhorita 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 Urso 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 Flor Flor Sorriso Sorriso Bambida Bambida Pé Pé Ausentes Ausentes Jantar 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 Senhorita Urso Urso Dormir 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 Mosca 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 Pescoço 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 Conversa 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 Azidar 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 Doces 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 Grande 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 Aprender 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 Erros 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 Dar 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 Dormir Dormir Mosca 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 Pescoço Pescoço Conversa Conversa Azidar 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 Doces 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 Grande 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 Aprender 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 Erros 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 Pausa Pausa Verato 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 País 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 Velozes 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 Caminhar 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 Vajše 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 Deskupa 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 Fritar 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 Nunca 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 Pausa 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 Barato Barato País País Velozes 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 Caminhar Caminhar Baixa Baixa Deskupa 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 Cortar Filha 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 Interruptor 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 Juntos 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 Mover 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 Sonho 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 Muito 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 Manter 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 Encontrar 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 Corpo 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 Rico 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 Filha Filha Interruptor 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 Juntos 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 Mover Mover Sonho 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 Muito Muito Manter Manter Encontrar 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 Corpo 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 Rico 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 Bonita 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 Pequeno 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 Dizenhar 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 Cor 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 Trabalho 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 Peixe 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 Ponto 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 Contagem 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 Perto 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 Bonita Bonita Pequeno Pequeno Depois de Depois de Desenhar Desenhar Cor 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 Trabalho Trabalho Pais 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 Ponto Ponto Contagem Contagem Tem Perto 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 Pôr 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 Vestem 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 Grosso 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 Coelho 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 Quer 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 Lapis 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 Ratu 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 Fácil 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 Pugas 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 Uralha 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 Por 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 Vestem Vestem Grosso Grosso Coelho 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 Quer 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 Lápis Lápis Rato Rato Fácil 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 Pugas 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 Uralha Uralha Cor 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 Dizer 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 Gritar 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 Convite 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 Vátex 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 Batata 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 Caderno 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 Vátex Caderno Vátex Aibol Vátex 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 Sujo 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Cor Cor Dizer Dizer Gritar Gritar Convite Convite Vades Dades Batata Batata Caderno Caderno Volaibol Volaibol Sujo Sujo Eu vou Eu vou Início 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 Agora 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 Chuteiras 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 Presente 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 Viver 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 Darf 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 Canaira 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 Cadeira Comida 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 Cheio 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 Vida do pé Vida do pé Vida do pé Vida do pé Início Início Agora Agora Chuteiras Chuteiras Presente Presente Viver Viver Garfo Garfo Cadeira 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 Comida 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 Cheio Cheio Vida do pé Vida do pé Vida do pé Vida do pé Volta 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 Cozinhar 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 Livro 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 Gis 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 Certo 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 Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Entre Preencher 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 Esperar 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 Clima 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 Volta Volta Cozinhar Cozinhar Livro Livro Gis Gis Certo Certo Pedir Ampostado Pedir Ampostado Entre Entre Preencher Preencher Esperar Esperar Clima 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 Apagador 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 Assar 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 Concede 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 Médicum 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 Veja 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 Médicum Mão 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 Leite Quiloroso 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 Apagador Apagador Assar Com sede Com sede Médico Médico Alto Alto Veja Veja Caro Caro Mau Mau Leite Leite Quiloroso Quiloroso Ambos 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 Somente 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 Sobrinha 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 Para trás Para trás Para trás Para trás Abrir 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 Morrer 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 Dentista 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 Boca 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 Impurrat 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 Fique 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 Ambos Ambos Somente 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 Sobrinha 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 Para trás Para trás Para trás Abrir 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 Morrer 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 Dentista 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 Boca Boca Empurrat 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 Fique 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 Pão 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 E o fãnzo E o fãnz E o fãnz E o fãnz faz 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 verde 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 finum 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 preto 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 pensar 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 amor 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 apreciar 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 Professor Pão Elefante Elefante Faz Faz Verde Verde Fino Fino Preto Pensar Pensar Amor Amor Apreciar Apreciar Professor Professor Peito 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 Estude 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 Seguro Seguro Dedo 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 Mudança 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 Mudamente Mudamente Novamente Novamente Chão 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 Lindo 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 Mão 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 Pai 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 Peito Peito Estude Estude Seguro Seguro Dedo Mudança 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 Novamente Novamente Chão 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 Lindo 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 Mão 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 Pai 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 Faca 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 Atrás 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 Estômago 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 Gileia 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 Puxares Com fome Preocupação Castanho 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 Tesouras 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 Nadar 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 Faca Faca Atrás Atrás Estômago Estômago Geleia Geleia Puxar Puxar Com fome Com fome Preocupação Preocupação Castanho 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 Tesouras Tesouras Nadar Nadar Vender 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 Policial 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 Saia 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 Virar 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 Choro 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 Azul Quando Quando Exposição 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 Enfermeira 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 Vender Vender Policial 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 Saia 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 Virar Choro Azul Quando Exposição Enfermeira Ombro 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 Aluna 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 Toque 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 Joelho 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 Compreendo 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Dança 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 Crescer 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 Braço 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 Boa 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 Ombro Ombro A LOA Boa Boa Toque. Joelho. Joelho. Compreendo. Compreendo. Por aí. Por aí. Dança. Dança. Crescer. Crescer. Braço. Braço. Boa. 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 Costeleta. 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 Serpente. 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 Socorro. 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 Doce. 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 Pulgar. 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 Começar. 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 Bolsa. 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 Vai. Vai. Vai Vai Faço 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 Pobto 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 Costeleta Costeleta Serpente 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 Socorro Socorro Doce Doce Polgar Polgar Começar Começar Bolsa Bolsa Vai Vai Faço Faço Pobto 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 Leão 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 Sobrinho 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 Ei 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 Sozinho 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 Pintura 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 Vegetal 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 Comer 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 Sentir 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 Tocar 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 Leão 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 Sobrinho Sobrinho Em Em Sozinho Sozinho Pintura Pintura Vegetal Vegetal Comer Comer Sentir Sentir Tocar Tocar Lavar Lavar Rir 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 Escova 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 Pergunte 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 Cão 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 Cotovelo 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 Pernas Perna 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 Esperança 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 Ótimo 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 Obrigado 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 Rir Escova Escova Pegue Pegue Pergunte Pergunte Cão 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 Cotevelo Cotevelo Perna Perna Esperança 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 Ótimo Ótimo Obrigado 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 Antes 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 Sentindo-me 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 Quente 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 porta 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 com licença com licença com licença com licença carne 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 descansar 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 família 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 Difícil 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Antes Antes Sentindo-me Sentindo-me Quente Quente Porta Porta Com licença Com licença Carne Carne Descansar Descansar Família Família Difícil Difícil Ficar de pé Ficar de pé Legal 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 Nerees 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 Boné Sanduíche 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 Cedo 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 Frio 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 Almoço 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 Através 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 Gustar 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 Formiga Legal 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 Nariz 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 Boné 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 Sanduíche Sanduíche Cedo 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 Através Gostar Gostar Formiga Formiga Leva 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 Seco 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 Contar 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 Trabalhos 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 Conhecer 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 Relógio 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 Bode 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 Fraco 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Outono 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 Leva Leva Seco Seco Contar 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 Trabalhos Trabalhos Conhecer Conhecer Relógio 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 Bode Bode Fraco Fraco Café da manhã Café da manhã Café da manhã Outono Outono Osso 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 Verifica 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 Ódion 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 Talvez 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 Amarbo 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 Enviar 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 Mate 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 Triste 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 Enel Enel Anel Anel A A A A Usso Verifica Verifica Ódio Ódio Talvez Talvez Amarbo Amarbo Enviar Enviar Mate Mate Triste Triste Anel Anel A A Fora 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 Visita 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 Sentar 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 Kulkar 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 Comprar 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 Escolher 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 Vésibol 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 Lição 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 Mandar 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 Dirigir 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 Fora Fora Visita 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 Sentar 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 Kulkar 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 Vésebol Lição Lição Mandar Mandar Dirigir Dirigir